E olha, um pré-adolescente acabou atropelado por uma moto ao atravessar uma rua no bairro Jardim Cangalha e o corpo de bombeiros foi chamado para atender o acidente e socorrer as vítimas. Alfredo Neto tem os detalhes, põe na tela do Pulseira. Um acidente na manhã desta quarta-feira mobilizou o corpo de bombeiros na rua João Gonçalves de Oliveira, no bairro Jardim Cangalha. Por volta das 7 horas e 30 minutos, o corpo de bombeiros e a polícia militar, junto com agentes municipais de trânsito, foram chamados para comparecer no local aonde um pedestre e um motociclista haviam se envolvido em um acidente. Por lá, um pré-adolescente que tentava atravessar a faixa elevada de pedestres acabou sendo atropelado pelo motociclista. Ambos acabaram caindo ao solo e tendo ferimentos leves. O corpo de bombeiros socorreu as duas vítimas para a UPA, a unidade de pronto-atendimento. Lá também houve o registro da ocorrência por parte dos policiais militares.